Salve, salve, rapaziada! Beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez mais um vídeo aqui do nosso modo carreira jogador aqui no FIFA 23. Bom, galera, hoje temos o jogo aqui contra o Cincinnati, fora de casa, contra o Toronto, fora de casa e fechando o episódio contra o Salt Lake em casa, beleza? Então, sem muita rolação, já vamos aí direto para o jogo contra o Cincinnati. Bom, bora, galera! Bora para cima aí do Cincinnati. Isso aqui parece que é... não sei se é... parece que é uma Copa, sei lá o que é isso aqui. Joga, linda a bola. Joga, só jogar, só jogar. Beleza, linda a bola, limpei, vai pintar o primeiro! Gol! Gol! Do Philadelphia Union! No comecinho do jogo, bem posicionado, o centroavante, limpamos ali para a direita e tome-lhe a bomba! Sem chances para o goleirão. Comecinho de jogo, já já tem gol nosso, né? Eu falei, cara, eu vou brigar para ser artilheiro dessa meleza aqui, hein, cara? Seis partidas, sete gols, cara. Bizarro, hein? Olha só... Baddi! Gol! Do Cincinnati! Eles vieram tocando bola, sobrou para o Baddi aí, meu amigo! Mandou uma bomba, hein? A nossa zaga deu uma cochilada ali, né? Vamos lá, mano, vamos correr atrás do resultado agora. Linda bola, linda bola, linda bola, linda bola, olha só, vai pintar o gol! Gol! Que golaço! Gol! Do Philadelphia Union! Meu amigo, que golaço numa linda jogada. A gente armou ali a jogada, o cara cortou ali e mandou para o meio da área. E tome-lhe essa bomba! Rapaz! Ele não pegou muito bem na bola, não, mas de perto, assim, não tem como o goleiro pegar, né? Olha só, vem chegando de novo, vai pintar mais um! Gol! Do Philadelphia Union de novo! Vem tocando bola, olha, de pé em pé, lançou para o camisa 7. Olha, mandou uma bomba, hein? De novo, cara, de novo! Acho que é o segundo gol desse cara aí. Olha só, Cincinnati tocando a bola, vai pintar o gol! Tira daí! Linda bola jogou para a gente! Eu vou mandar o canhão! Que golaço! Gol! Do Philadelphia Union! Mais um gol, nossa, olha, uma linda jogada, lançou. Nossa, lançou a gente na esquerda, eu falei, ah, aqui eu vou mandar. Tô nem aí. Mandei um sapato, amigo, a bola bateu numa trave, bateu na outra, aí não tinha como, aí ela tem que entrar no gol. Olha! Que golaço, hein? Olha só o Cincinnati chegando, pobre! Blake! E tá aí, fim de papo, 4x1, mano. 4x1. O time joga demais, velho, isso é verdade. Bom, nós temos 3 pontos de habilidade aqui, eu vou investir em fôlego. Depois eu vou investir um pouco aqui, ó. Sobrou um pontinho. Vou aumentar isso aqui, ó. Precisão do cabeceio, né? Vou tentar pedir um pouco mais bola aérea, né? Na hora do escanteio ali, eu acabei não pedindo. Bom, eu esqueci de mostrar a tabela pra vocês no último episódio. E como vocês podem ver, nós somos o líder da MLS, né? 42 pontos. Estamos brigando pro título da MLS, né, velho? Quem diria? Vamos embora, rapaziada. Vamos enfrentar aí agora o Toronto FC, fora de casa. Bora pra cima deles, cara. Somos o líder do campeonato, né? E eu sou um dos artilheiros. Olha a faixa de capita. Bom, ele não quer que a gente perca, né? É isso, vamos embora. Boa bola, agora sim, vou. Agora sim, agora sim. Lança. Não, 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 não. Aí. Linda a bola, olha só, é só fazer, é só fazer, meu querido! Gol! Do Philadelphia Union! Numa linda jogada, eu segurei e falei, ah, vou passar, vai. Passei, achei meu companheiro livre. Nosso querido camisa 10 só chegou, olha, o gasdaga, ó. Isso aí é um dedão, velho. Esse é o famoso dedão. O dedão. Não bateu de chapa, não bateu de... Não, de nada. Tem um dedão, ele mandou um dedão na bola. Linda, 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 linda. Ó, vai. Faz aí, meu filho, faz aí, meu filho, faz ruim, faz ruim, faz ruim, faz ruim. Gol Do Philadelphia Union de novo Virei um maestro, amigo Segunda assistência já na partida Segunda assistência É isso, cara Não vale só fazer gol, né? O que importa é ganhar também, né? Linda bola, linda bola Real, ó Real Nossa, que real Agora vou fazer o meu Sai daí, Rui Sai daí, Rui Gol Do Philadelphia Union de novo E toma ele dancinha E toma ele dancinha E toma ele dancinha Olha só, que linda jogada Real só esperou O Rui até entrou na frente Ele até entrou e pulou, velho Deu uma pulada ali Entrou na frente Dessa vez não teve jeito, né? Na outra o zagueirão bloqueou Nessa daí Bola no fundo do barbante Linda bola Já jogou Olha só Linda jogada Vai pintando Calma, calma, calma Ó, esperou Ó, esperou Quem é que vem? Ninguém? Ninguém apareceu ainda? Vai, faz aí, meu filho Faz aí, então Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Isso não é um time Isso não é um time Isso não é uma seleção mundial Olha lá Brinquei com o cara Brinquei com o cara Segurei, segurei Passei O cara falou Faz, vai Isso é gol de treino Fim de churrasco Fim de pelada, sabe? Aquela pelada de fim de semana Olha lá, velho Pelo amor de Deus Philadelphia Union É o Bayern de Munique Dos Estados Unidos Bizarro 4x0 assim A gente brincando Com os caras Vamos lá, mano Aí, ó Linda bola Olha só Olha, vai pintar mais um Vai pintar mais um Vai pintar mais um Meu Deus, gente Meu Deus, gente Meu Deus, gente Meu Deus, gente O que é isso? Eu não vou nem gritar gol Eu não vou nem gritar gol E respeito ao Toronto Porque aqui, né Isso é um passeio, amigo A torcida deles vai ano Olha que maravilha A torcida deles vai ano É a Alemanha jogando no É do Brasil Ó Ó Ó Ó, limpei 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 Faz Faz aí, vai Faz aí, vai Faz aí Faz aí, gente Caramba, mano Sem maldade Chega numa hora Que dá dó Tá dando dó, velho Tá dando dó Olha lá Tá dando dó, mano Tá dando dó Olha lá Toma 6x0, mano 6x0 Eu dei 3 assistências Fiz um gol 6x0 E vamos, vamos Vamos pra mais Vamos pra mais Eu não quero nem saber Nós somos o líder do campeonato É isso, mano Tem que se impor É assim que tem que ser Quando um time O líder do campeonato Pega um time que tá mais ou menos Desce o sarrafo Vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá Fazer o recorde de gols Da história da Olha lá Olha lá Mano, os caras tão nas cordas, velho Os caras tão nas cordas, mano Os caras tão nas cordas, mano Tipo assim Eles tão em choque, velho Parece que não tão querendo jogar Vamos dar uma brincada aqui Segurar um pouco Aí, ó Segura o jogo, gente Segura o jogo Olha o time do Ó, o Filadelfa também Ó, o Filadelfa Vamos tirar o pé, galera 6x0 já, mano Era pra estar uns 10 aqui já Vocês querem levar mais, gente Vocês querem Você tem certeza que vocês querem levar mais? Vocês vão pra cima mesmo? Vão pra cima mesmo? Então vai levar mais, mano Então vai levar mais Já que quer levar mais Vai levar mais, ó Eu tô falando É melhor É melhor É melhor dar bicão Fura a bola Entendeu? Melhor É melhor Vai levar mais, mano Cara, o que que é isso, mano? Nossa senhora, velho O que que é isso? Olha lá, velho É, mano É isso aí, velho Esse é o Filadelfa e Uno Prazer aí Filadelfa e Uno E é isso, mano Assim Sou profissional, tá ligado? Sou profissional Eu tenho que fazer meu trabalho aqui, mano Não vou tirar a pé, não, mano 7x0 é embaçado, hein Nunca ganhei de 7x0 no modo carreira, jogador Nunca Isso aqui é absurdo É absurdo Vamos Vamos pra cima Vamos Quer fazer mais? Eles não querem ir pra cima? Lá vem Lá vem eles, vai 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 pro 7x1 Vai pro 7x1 Vai pro 7x1 Tá aí, mano Tá aí O 7x1 de cada dia, mano Que golaço, hein Golaço Olha como ele comemora Olha ele comemorando Levando 7x0, velho O cara tá perdendo de 7x0 Comemora, mano E a torcida vibra ainda, mano Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Esse jogo às vezes é bizarro Eu achei que iria tocar, mano Dão uma bomba, hein Golaço, hein Um golaço, hein Faltou só mais 6 E tá aí, mano 7x1 de cada dia, amiga É o 7x1 de cada dia 7x1, mano 7x1, mano Bom, o Orlando City ainda ganhou, né Lembrando que aqui é a Conferência Leste e Oeste, né Na Oeste tem o LA Galaxy, né Eu acho que é o LA Galaxy Não, tem o LA Galaxy Tem o Los Angeles FC, né E são uns times bons ali, né Aparentemente Tem 51 pontos Nós temos 45 Nós somos uma máquina de fazer gol, né Ó, realmente É, o nosso time é melhor Tem jeito Bom, vamos lá, rapaziada Vamos dar uma olhada aqui Na artilharia da MLS Não aparecemos, né Não estamos aqui na artilharia, né O artilheiro tem 21 gols, né Que é o cara E o Sapong do Toronto UFC Que levou 7x1 tem 18 Não estamos aqui na artilharia Ainda a gente chegou no meio da temporada também E já temos 7 ou 8 gols, né Mas pra brigar a partilharia aqui É muito difícil Bom, em número de assistência Eu acho que a gente vai aparecer, né Vamos ver Ah não, estamos ali, ó Estamos aqui, ó Com 7 partidas 8 assistências O resto que tá ali Até aqui Tem mais de 20 partidas, né Bizarro Bom, tá aí, rapaziada A próxima vítima é o Real Salt Lake, né Acho que é Salt Lake, sei lá Vambora, mano A torcida veio pra ver show, né, velho O game de 7x1 O outro jogo É show, né, velho Vambora Linda a bola Linda a bola, ó Linda a bola na sua Uh, meu Deus Que golaço Gol Uh Uh É o nome dele Mano do céu Que, olha Que pancada, velho Olha isso, ó Ignorante, mano Ignorante Ignorante Olha lá Olha lá, ó Meu amigo Que palavra, velho Olha o goleiro Nossa senhora É 1x0 já A Philadelphia Union Acabou de começar, velho Praticamente O Real Salt Lake Já tá derrotado Já tá derrotado Linda a bola, hein Linda a bola, hein Jogou pra gente Nossa Ih Jogou pra gente Jogou pra gente Vai pintar o nosso Defendeu o goleiro Tava muito perto Ali era Toquinho, né Toquinho por debaixo do goleiro Vamos, Uhri Jogou Jogou Uhri Jogou na gente A pancada Jogou Jogou Agora Olha o Salt Lake ali Deu um trabalhinho No começo ali Resistiu bravamente Mas vai sucumbir, né Não tem jeito Esse time aqui é um absurdo É o melhor time Que eu já joguei Na minha vida De modo carreira Olha lá Lá vai Lá vai Eu vou fazer mais um Vai pintar mais um Eu tô falando Mas não dá nem tempo Gol Do final De novo Deu amigo Mas não deu nem tempo Não deu nem tempo De sair a bola Não deu nem tempo Mesma coisa Contra-ataque ali Cara Que que é isso, gente Que que é isso Que que é isso Alguém dá uma nerfada Aí no Philadelphia Union Vambora Linda jogada Olha Olha o Uri Olha o Uri Defendeu o goleiro Nossa senhora Ô goleirão Mas aí Me ajuda a te ajudar Me ajuda a te ajudar Aí goleirão Olha só Uri Que que é isso Que golaço Que que é isso Uri Mano do jogo Ele tem família Meu filho Ele tem família Você sabia disso Olha isso Olha lá Que é isso Mano Que é isso Que é isso Mano Não é possível Mano Olha lá Que que golaço Mas que cacetada Mano Que é isso 4 a 0 Esse é o problema Esse é o problema Os caras até conseguem Chegar de vez em quando Mas quando chega Tem um goleirão lá também Aí é brincadeira Aí é brincadeira Aí é pra brincar Vambora Olha só Vem chegando o flat Vai pintar mais um Falei mano O cara lá Mas Cara tá muito apelão Tá muito apelão Tá parecendo Que tá muito fácil Tá parecendo Que tá muito fácil A hora que terminar Eu vou mostrar pra vocês Sem cortes Tá Sem corte nenhum Pra vocês verem Que tá no internacional Que eu não tô Tô zoando rolê não Olha só Vem chegando os caras Blake É isso mano Quando os caras chegam Tem um goleirão lá É apelação esse time aqui É apelação Completamente apelação Olha lá Cabeçada Olha lá a defesa do Blake É isso mano É mano É absurdo esse time aqui Seria legal se a gente tivesse chance De ir pro mundial né Se tivesse chance de ir pro mundial E o bicho é pegar Esse time aqui Tem que jogar contra a Real Madrid Tem que jogar contra a Barcelona PSG Manchester United Não E o United não Que não é da primeira prateleira Mas Vim de festa Nossa senhora Meu pai amado Ficou no chão Meu Deus Vou fazer o golaço Vai pintar o golaço Defendeu o goleiro Que sorte hein Era mais um Pro meu hat trick hein Era mais um pro meu hat trick Que vai vir na cabeçada Afastou Juizão Vai acabar Juizão Acaba aí Juizão Acaba o sofrimento do outro time E tá aí Fim de papo 5x0 Filadélfia Junio Bizarro né Torcida aplaude É o show Mas a competitividade Não existiu né Não tá tendo Os times não estão conseguindo Trocar com a gente Ó vou pular aqui Ó vai passar essa partezinha aqui Vou passar aqui também Ó não vou cortar 9.4 a nota Dois gols e uma assistência E o Mikael Porri Dois gols e uma assistência Mano ele tem 74 de overall Parece que ele tem 90 de overall Bizarro Bizarro Vou passar isso aqui também ó Olha a posse de bola 59 a 41 Bizarro Bizarro Ó vamos esperar Eu vou mostrar pra vocês Não tem porquê Sabe ó Vamos aí como titular Gamos o prêmio de melhor jogador Novamente Do jogo Ó vem aqui ó Opções Internacional Eu não sei Ó lendário Será Ultimate Jamais Eu vou manter no internacional Porque eu acredito que A MLS é mais fácil mesmo né Mas o nosso jogador Tá destruindo Tá destruindo Olha o nosso time Olha o nosso time 48 pontos em 25 jogos Bizarro Bizarro Tamo voando Voando Aqui as estatísticas do jogador Já já a gente vai entrar aqui Cara Ó Não sei quantos gols que a gente tem A gente ainda não entrou aqui Nos artilheiros né O Uri já tá ali Entre os artilheiros Na lista dos 25 né São os 25 maiores artilheiros Mas acho que na assistência A gente já tá ali Tranquilo né cara Minha assistência Eu e o Gasdag A gente é os líderes né O Gasdag com 12 assistências Eu com 9 assistências E 8 jogos né Bizarro Bizarro Performance bizarra Bom galera O negócio é o seguinte né Nós temos aqui 3 pontos de habilidade Eu vou investir aqui Em aceleração né Aceleração Depois tem algumas outras coisas aqui Que dá pra investir também Depois Na finalização aqui ó Na finalização da pressão de cabeceiro E é isso A gente finaliza aqui É isso galera Vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero aí que vocês Tenham gostado do vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou E amanhã tem mais Beleza É isso Fiquem com Deus Valeu Falou Tchau Tchau